Salve aí rapaziada mil grau, se liga, como você já viu aí ó, no título e na capa do vídeo, mano, hoje nós vamos quebrar a Hornet É, é isso mesmo, perdemos a dó aí, vamos quebrar os kits, tudo véi, lanterna, carenagem, rabeta, tudo, tudo, tudo Olha aí como é que tá, zerada, aqui é uma luva só que tá em cima da placa Já tá com um eliminador de rabeta aí ó, mil grau, mano, tá chave a Hornet, tá zera E véi, já pra você ver esse vídeo, já deixa o like logo de início, senão o YouTube para de mandar notificação pra vocês, entendeu? Então já deixa o like aqui ó, se inscreva no canal e ativa o sino, mano E pra vocês não perder as fotos que vai sair raspando a Hornet, fi, segue no primeiro link também que vai dar na descrição Que é Hugo.milgrau, é meu Instagram, firmeza, segue lá também pra vocês curtir as fotos Porque aqui no canal, nós lançamos os vídeos pesados e lá no Instagram, mano, é as fotos chave Lá tem, mano, vai só foto de grau que voa, é tudo Dá uma olhada na Hornet, como é que tá, mano Olha aí Vou mostrar aqui pra vocês também, a rabeta, né, lanterna Pra vocês verem o antes e o depois Na hora que eu terminar de raspar a Hornet e quebrar tudo Vou filmar também pra vocês verem Firmeza, assiste o vídeo até o final Que eu vou colocar essas partinhas do antes e o depois No final do vídeo, firmeza, não esquece Olha aí, o antes A lanterna, pá Tudo no jeito Olha aí, ó Redondinho, né, mano Tudo encaixadinho aí, ó, perfeito E depois, como é que vai tá? Deschavada Beleza? É isso aí, um salve pra geral e vamos pro vídeo Salvei, rapaziada, mil grau Tamo aqui na atividade Pra fazer umas fotos chave, moleque Aquele raspão Na carenade Que hoje Vamos quebrar é tudo Quebrar a Hornet Acabou a dó Tá aí, o Mano William aí O Castor Nas fotos Só moleque de sangue bom E vamos tentar soltar esse raspão na lanterna O Mano William, o Mano William, o Mano, 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 o Mano Caralho, já saiu o raspão na primeira, família Olha só Olha só o raspão Olha a tia que nós está pegando é para deixar a vape, velho Olha só Olha só O povo ali ficou doido Carroneteiro quebrando tudo Olha o quebra-mola Só raspada Já está ficando é quadrado ali Agora a gente está berrando né família, está quebrando tudo também Já deixa aquele like Deixa aquele like, olha outro grau ali Já o outro grau Então, vamos lá cruzado moleque, cruzadão de responsa você é louco? tá dando pra escutar aí no vídeo família, comenta se escutou, pode crer deixa aquele like monstro, filho, que né, ó, se liga como é que tá a Hornet, tá quebrada parceiro? tá quebrada tá quebrada vamos dar mais um grau aqui, vamos dar mais um grau vamos dar mais um grau aqui 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 e agora eu vou mostrar para vocês como é que ficou a hora depois dos raspão moleque e foi alta arrastada brabo velho quebrou a lanterna quebrou carenagem só não pegou placa porque a minha placa fica mais para dentro do que a lanterna entendeu e velho já deixa o like nesse vídeo se inscreva no canal e ativa o sino que é para não perder nada e as fotos mano as fotos dos raspão vai estar aqui no primeiro link na descrição que é meu instagram você segue lá é o ponto mil grau mano vai ter só foto chave raspão mano vai pegou foto raspando de lado velho não esquece em se inscreva no canal e segue também no instagram que é o ponto mil grau mano e vamos lá vamos lá ver a honet olha aí a família vocês lembram como é que era essa traseira da honet olha aí como é que tá quebrou lanterna mano raspou até o lado de dentro da lanterna olha aí carenagem olha só velho e isso aqui foi o que ficou na moto o que ficou na asfalto velho não tem como trazer né olha aí ó e olha aqui do lado abriu tudo ó mano nossa senhora olha aí abriu dos dois lados e mano vocês tanto pedir raspão de honet entendeu agora vai ter raspão de honet velho e as fotos chave no instagram firmeza você que tanto pediu esse vídeo não esquece de deixar o like velho compartilhar com seus amigos certo e é isso aí ó um salvão para geral e é nóis que voa tamo junto beijo Tchau, tchau. Tchau, tchau.